Rodo becos e vielas Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do muro, sou favela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Não vai na saudade Bebemos danone pra ver se é vontade de te ver Só me de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra deixa quicar Lá vai meu rumo Perdendo a vergonha A coma descendo Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou do seu amor Meu amigo Davi me ajuda por favor Oh baby, sinto falta de você aqui E sentando, quicando Beijando essa boca que eu sou sua Igual a você não achou na terra nem na lua Fábio Cécio chegou pra ajudar o meu amigo Naldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou do seu amor Meu amigo Naldo me ajude por favor Oh baby, sinto falta de você aqui E sentando, quicando, beijando essa boca que eu sou sua Igual a você não achou na terra nem na lua Fábio Cécio chegou pra ajudar o meu amigo Naldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou do seu amor Meu amigo Naldo me ajude por favor Se não eu morro de bebê Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando? Mas se tá imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado Espejando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Vai levar A minha alegria Meu sorriso Não é pra falar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô feliz Será que não caberam Nessa mala aí também Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me falta coragem Eu fico esperando Mas até quando? Mas se tá imaginando Não vai adiantar nada Nem ficar sentado Espejando Você chegar Não vai adiantar nada Ouvi falar Que vai se mudar daqui Vai levar A minha alegria Meu sorriso Não é pra falar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô feliz Será que não caberam Nessa mala aí também Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Vai levar Vai levar A minha alegria Meu sorriso Não é pra falar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô feliz Será que não caberam Nessa mala aí também Eu não tô feliz 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 Quem mandou você ganhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me beliça que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra mar Quem mandou você ganhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me beliça que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra mar Quem mandou você ganhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você ganhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora? 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 Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecendo os namorados A aliança vira um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender E estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu descobri sem você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecendo os namorados A aliança vira um enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho 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 Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui, pra gente se entender Sei lá, se olhar, desencontro do meu Meu coração, tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você É decisão perto do coração Aquilo aperto, sei assim ou não Só de pensar um dia em te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olhar pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto do que eu vou te dizer Me abraça, o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhum não vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar E deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 lá Fábio Fechão A revelação do reggae remix Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui, pra gente se entender Sei lá, se olhar, desencontrou do meu Meu coração, tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Em decisão, perto do coração Aquele aperto, sei assim ou não Só de pensar um dia em te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esquecer Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso E na verdade é você, meu lar Na vida podem existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco uma estrela pelo beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar E deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 Tchau, tchau.